Foi escolhida a Deus Elas são as garotas do Zodíaco Que vão ficar comigo representando signos Cada uma com seu signo Vou também explicar pra vocês Tudo sobre o signo de cada uma, ok? Então vamos conhecer primeiro a Fabiana e Marcela Ares Os nascidos sob o signo de Ares São autossuficientes, corajosos Desbravadores, intuitivos e cordiais Fabiana vai ver Marcela aqui Arianas É o signo do fogo A cor é vermelho E qual é o verbo de vocês? Eu quero O verbo é eu quero Ok, bem-vindas Agora vamos ver E vamos saber um pouco da Marina Ela é de... Toro Os nascidos sob o signo de Toro são cuidadosos Possessivos E valorizam bens materiais São capazes de construir E fazer tudo crescer Não podem ver E vamos ver É, Mariana! Manda, manda e desmanda! E seu verbo? Qual é seu verbo? Eu tenho! Muito bem, seja bem-vinda! Agora são duas gatinhas do Zodíaco, Daniele e Ana Cecília. Elas são de... Gêmeos! Os nascidos são o signo de gêmeos. São brilhantes pensadores, comunicativos e altamente curiosos. São brilhantes pensadores, comunicativos e altamente curiosos. Bem-vindos! A Sabrina é tipo o signo, hein, gente? Câncer! Os nascidos são o signo de câncer. São sensíveis, protetores e carinhosos. A família estará sempre em primeiro lugar. Sabrina, e o verbo de câncer, qual é? Eu recordo. Bem-vinda, Sabrina! Bianca, a Bia é de que signo? Leão. Os nascidos são do signo de leão. São criativos, vaidosos, generosos e líderes natos. Bom do que кругa tinta? E a Bia é de que signo? E a Bia é de que o histórico? Lula, a Bia é Isabella. Éеру-me. Leonina, qual é o seu verbo? Eu sou. E eu não sei, tem uma em casa, que é a Super Majestade. E a Dana, qual será o signo dela? Virgem. Os nascidos sob o signo de virgem são organizados, críticos, perfeccionistas e práticos. Os nascidos sob o signo de virgem são organizados, críticos, perfeccionistas e práticos.